E o Tocha, todo mundo tá ligado Se descontrolou, quer beija, beija na boca Porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga E as inimigas, vou se molhar e não gozar Aí, soubeu, soubeu É que foi as duas, vou botar e começou a pontarinha Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Eu conheci a hoje E um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Eu conheci a hoje É que foi as duas, vou botar e começou a pontarinha Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Eu conheci a hoje Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Um ameijo, traçento, um ameijo, traçento Viva a putaria Viva a putaria Viva a putaria Matida eu estronda de novo Vai Vem, vem comigo, vem Oh, coxinha Chama, chama Vou te explicar a diferença Fiel, eu beijo A amante senta, a fiel eu vejo, a amante senta É que a fiel pegou meu celular, viu minha conversa e agora quer sentar A amante se descontrolou, quer beija, beija na boca porque nunca beijou Pra não rolar a briga, fiz virar amiga, e as inimigas vão se molhar e não gozar É que vem as duas, vou botar e começou a pontarinha, um ameijo e tracento Eu conheci a hoje É que vem as duas, vou botar e começou a pontarinha, um ameijo e tracento Um ameijo e tracento, um ameijo e tracento, um ameijo e tracento Viva a putaria